Vocabulário de Páscoa. Páscoa brasileira e Páscoa russa. Como fala chocolate? Шикалат. Sim, escreve com O, mas fala шикалат. E bombom? Como fica em russo? É конфета. E ovo? Йитсо. E a Páscoa? Em russo é пасха. E Cristo? Afinal, é uma comemoração em homenagem a ele, né? Em russo é христос. E você, já conhecia essas palavras em russo? Tem dúvidas em relação ao alfabeto russo? Não sabe quando O virá? Já deu uma olhada no nosso canal no YouTube? Ela tem várias aulas completas onde explico todas essas questões e muito mais. Se inscreva lá no nosso canal.